Vou seguido no estudo de história da Igreja, o item 17 do nosso material didático, estamos na página 106 da lição 5. O item 17 diz, o Sacro Império Romano Germânico, ano 795 da Era Cristã. O Papa Leão III organizou o primeiro Reich, que vai inspirar Adolf Hitler. O primeiro Reich, que vai inspirar o terceiro Reich de Adolf Hitler, foi criado pelo Papa Leão III e Carlos Magno. O segundo Reich, pelo Imperador Guilherme II, foi de 1871 em 1918. E o terceiro Reich com Adolf Hitler, que não deu certo. Diz que seria o reino que duraria mil anos, mas não funcionou. Havia muita semelhança entre Carlos Magno e Hitler. O Papa apoiou e comandou a guerra de Carlos Magno contra os pagãos, para obrigá-los a se tornarem católicos. O Papa Pio XI apoiou a guerra de Hitler contra os comunistas. Existe documento que diz que os alemães, os bispos alemães, estavam criticando Adolf Hitler. E o Papa Pio XI fez uma reunião com eles, ok? E falou para eles mudarem de atitude, que Hitler era um homem que estava junto com os católicos para lutar contra o mal. Principalmente o comunismo, como eles diziam. E esse é um documento oficial. O comentário prossegue. O Papa Pio XI manteve a supremacia sobre o Império Romano, a ponto de determinar quem seria o rei que implantaria um reino que duraria mil anos. Bom, então como eu disse para vocês, eles estão nesse período, na verdade, em submissão ao rei. Mas eles estão sempre falando para os reis, olha, a nossa responsabilidade diante de Deus é espiritual. A tua responsabilidade é social. Deus é contigo, Deus fala contigo. Mas você tem que resolver os problemas sociais das pessoas. E era um sistema de poder, era um sistema de domínio. Os imperadores amaram isso. Ok? Porque eles podiam controlar o Papa. Eles podiam até trocar o Papa. E na religião pagã eles não podiam. Ok? Então, eles amaram isso. Então, os papas, apesar de estarem abaixo, que o imperador mandava, eles tinham que cumprir, né? Ok? Mas ele dizia que a sua responsabilidade era maior. Dizendo, olha, eu sou responsável por determinar qual a alma que vai ficar ou não no purgatório. Até a tua alma estar nas minhas mãos. Então, os imperadores vão olhar, vai ter alguns imperadores que vão entrar em atrito com os papas, né? Vai ter papas que vão acabar morrendo, né? Morrendo de fome porque foi exilado pelo imperador. Nós veremos isso. Ok? Mas, o Papa, ele vai usar principalmente a doutrina do purgatório. Porque, se a pessoa não concordar com o Papa, ele vai dizer, a tua alma vai ficar no purgatório. Ela sai de lá por um comando meu. E isso é verdade. Eles diziam, a história, eram documentos oficiais. Eles diziam, ó, se você der uma oferta à alma do teu parente que está lá no purgatório, sai correndo. Você quer ficar pouco tempo no purgatório? Então, seja enterrado nas terras da igreja. O próprio Carlos Magno doou muitas terras para a igreja católica. Estados, né? Ele era um governador político também, que recolhia impostos. Ok? Então, ele fala assim, se você for sepultado aqui na terra da igreja, nessa terra santa, o tempo que você fica no purgatório é pequeno. Então, as pessoas pagavam alto para ser sepultado numa igreja, das terras de uma igreja católica. Quando você for no interior, às vezes você vê alguma igreja católica, procura para você ver se não tem um cemitério atrás. A igreja católica, muitas vezes, tem um cemitério. Por quê? As pessoas eram sepultadas ali para garantir pouco tempo no purgatório. Tinham pessoas que doavam fazendas, olha, donos de muitas terras, olha, eu tenho dois filhos, três filhos. Eu vou dividir uma parte para os meus filhos e uma parte para a igreja. Com isso, ele estava tranquilo que ele poderia chegar no purgatório um segundinho só, queimar pouco e ir embora. Então, isso será usado como uma moeda de troca, ok? Mas, principalmente, como um sistema de poder. Isso será usado mesmo. Terá rei que terá que dobrar o joelho diante do papa, vai ameaçar matar o papa, mas acabará dobrando o joelho diante do papa, porque o papa disse que a humaneria para o purgatório ficou apavorado. E aconteceu, por exemplo, há 20 anos atrás, o México estava para aprovar a lei do aborto. E, na época, o papa, eu acho que era o papa Bento XVI, eu não tenho certeza qual era o papa, mas o papa ameaçou excomungar todos os políticos do México, se eles aprovassem o aborto. Eu sou contra o aborto, mas isso mostra que os políticos, as pessoas, ainda acreditam nessa doutrina. Eles ainda estão escravizados nessa doutrina. Então, os cristãos, em vez de estarem abraçando a igreja católica, dizendo que ela é irmã, deveriam estar alertando os católicos. Olha, vocês foram enganados, vocês querem seguir a Jesus, então procurem na Bíblia e tirem da tua vida tudo o que a Bíblia condena. Não dá para você dizer que a doutrina católica e a doutrina evangélica é a mesma doutrina, é a doutrina muito diferente. Então, isso vai ser usado como poder pelo papa. O comentário prossegue, fazendo essa comparação entre Carlos Magno e Adolf Hitler, já que nesse período a gente não consegue falar da igreja anabatista, das igrejas pentecostais, que a igreja católica proibia o funcionamento dela. Então, o que a gente acha da igreja católica é isso, semelhança com Adolf Hitler. O comentário prossegue. De onde vem a expressão, uma solução final? Dirigida de Hitler ao papa Pio XI. Hitler olhava para a história e observava a igreja católica trabalhando pelo extermínio dos judeus. Ele propôs uma solução final para a eliminação dos judeus. Hitler discursava para os reformados luteranos e dizia que estava reproduzindo o que Lutero sugeriu, queimar as sinagogas e matar os judeus. Os católicos alemães criticavam Hitler, mas em 12 de março de 1933, o papa se reuniu com o cardeal Michael von Fallonhaber, a ser bispo de Munique. Nessa reunião, foi determinada a mudança de curso. O arcebispo passou a defender, isso são documentos que dizem isso, tá bom? O arcebispo passou a defender. Meditemos sobre as palavras do Santo Padre, que num consistório, sem mencionar o seu nome, indicou Adolf Hitler perante o mundo inteiro, como estadista que primeiro, depois do papa, ergueu a voz contra o bolchevismo, ou contra o comunismo. Ok? Ou seja, ele descreve realmente Adolf Hitler como um parceiro de luta, né? Uma coisa horrível. Obrigado.